Deus nos deu de graça a salvação em Cristo Jesus, porém entramos pela porta estreca do Evangelho, pois a porta estreca do Evangelho é que conduz a salvação, mas a porta larga é a que conduz a perdição da minha alma e da tua alma. Deus abençoe. Espiritualmente, pois o pior cego é aquele que tem visão e não chega.